E aí galera do YouTube tudo bem com vocês Anderson Oliveira aqui do canal ações e moedas sempre falo para vocês estudarem acompanhar o mercado observar tudo que estamos postando aqui no canal para que você possa das melhores maneiras buscar a rentabilidade também para comprar a sua carteira falei para vocês aqui também no vídeo anterior de uma ação sim estude tudo amigos dinheiro é bom de qualquer lado qualquer ganho criptomoeda ações dividendos tudo engloba a nossa bolsa amigos de dinheiro então vamos aqui ó Gafisa mostrei para vocês no vídeo anterior aqui ó que veio subindo 126 por cento depois logo mais veio aí com mais 44 por cento e agora você vê comigo nesse vídeo toda a movimentação desse dia onde você já tem aqui mais um aumento 48 pontos 61 por cento então temos aí praticamente quase 300 por cento de aumento e você vê comigo aqui ó para que você possa buscar das melhores maneiras também rentabilizar a sua carteira 1 2 3 4 5 dias uma briga muito grande grande do mercado e agora você vê novo rompimento buscando aqui no momento da gravação 30 reais e 81 centavos 47.99 por cento de aumento então se você está posicionado em Gafisa já mostrei naquele vídeo dois pontos do porque essa movimentação expressiva nesta ação então você tem que ficar atento a tudo que está acontecendo junto ao mercado para que você possa sair dessa volatilidade a seu favor sempre posicionando melhor a sua ação então aqui um vídeo bem rápido focado para que você possa saber que hoje ela vem mais um movimento de sua movimentação mas claro vamos ficar atento aí a tudo que está acontecendo e agora observamos também aqui ó uma correção caindo 5 por cento rapidamente amigos então é legal que você possa ver sim que a festa para quem está posicionado nesta ação está sendo interessante se você está pensando em estudar esta ação se previna antes de qualquer compra por causa dessa volatilidade muito grande que ela está sofrendo então amigos um vídeo bem rápido focado focado em Gafisa obrigado pela parceria de vocês logo mais voltamos